Sejam bem-vindos, cancerianos, cancerianas, como vocês estão, meus amigos e minhas amigas? Sejam bem-vindos a mais uma previsão para o signo de câncer pelo canal Astrolore. E aí, previsão para o mês de junho de 2022. Vamos baixar um pouquinho sua música aqui. Pessoal, deixa um like aí para dar uma força para o canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí também para acompanhar o nosso trabalho. Lembrando, consultas, mapa astral, aulas, você faz comigo entrando em contato pelo 41999602377. 41999602377. Vou falar mais uma vez que eu errei o primeiro. 41999602377. Beleza, pessoal? Só entrar em contato comigo que a gente combina aí. Beleza. Câncer, temos um mapa que saiu com ascendente em aquário. Regente de aquário Saturno. Aqui na casa 1, tá? Te representando ainda mais. O que isso indica? Isso indica que talvez você esteja num momento de maturidade. Com relação a, talvez geral, provavelmente geral, tá? Em relação à vida. Um momento em que você acumulou experiência. Você meio que fez de tudo. Você dominou as situações. Pode ser questão profissional, questão pessoal, tá? E você tá agora dirigindo, seja a sua vida, seja os seus projetos, seja algum grupo que você faz parte, como se você fosse um maestro, tá? Você aprendeu de tudo, agora você sabe de tudo. Você tem uma noção do conjunto geral e agora você tá colocando adenos. Você tá vendo o que pode ser melhorado. Você tá nessa condição, tá? Digamos assim, você escalou a montanha e você consegue ver a figura grande, a figura completa e consegue ver aonde ir aprimorar as coisas. Isso pode ser um projeto pessoal. Isso pode ser um projeto profissional. Isso pode ser um projeto envolvendo mais pessoas. Pode envolver um grupo de pessoas, tá? Porque aquário rege grupos de pessoas. Você pode estar sendo o maestro de um grupo, tá? E é, provavelmente também com uma característica mais séria esse mês, tá? Você tá com seriedade, seja no que for, na vida pessoal, na vida profissional. Aí, nós temos o regente da casa 2, que é a casa do dinheiro. Sendo o mesmo regente da casa 11, ó. Que é Júpiter tá regendo as duas casas. Porque Júpiter rege Sagitário, que tá regendo a 11, e rege Peixes, que tá regendo a 2. Duas casas que falam dos seus ganhos, seus ganhos financeiros, tá? Ganhos do trabalho, ganhos do destino, tá? Ganhos que vêm do céu. Ganhos que vêm de grupos com os quais você colabora. Do teu networking, tá? Da tua rede de contatos. Então, dinheiro, provavelmente abundância nesse mês de junho para os cancerianos, tá? Abundância financeira. Abundância financeira, é isso aí. Ó, bacana, hein? Além disso, o regente da casa 10 da carreira também tá na casa 2. Então, ó, vai vir recurso aí da tua carreira, tá? Projetos que você participa. Vai vir ganhos, tá? Pode esperar aí que vai vir aí um ganho substancial esse mês aí de junho. Aí, pessoal, nós temos... Bom, a gente já viu que o regente da 10 da carreira tá na 2, que envolve dinheiro. O regente da 2 tá na 2 também, que também significa recurso financeiro. Outra coisa que significa o regente Júpiter regendo a 2 ali, estando na 2, significa também que você vai estar inspirado, tá? Principalmente na fala. Você vai estar com uma fala inspirada. Você vai estar eloquente, sabe? Então, se você tem alguma coisa que você precisa falar em público, ou se você precisa explicar as coisas para as pessoas, tá? Você vai estar com uma energia muito boa para isso, porque Júpiter é a energia do guru, tá? Do guru, do mestre. E tá aqui na casa 2 da tua voz. Então, você tá com uma benção, com uma energia de mestre, de guru na tua fala, tá? Também, você pode estar bem ligado com... Você pode estar ligado com a questão da tua família, no sentido do legado da tua família, tá? A história da tua família, a honra da tua família, podem ser temas proeminentes aí nesse mês de junho. Beleza? Que mais? Que mais? Regente da 9 na 3. Pequenas viagens, pequenas viagens, coisas do cotidiano, tá? Pequenas viagens, ir no mercado, pequenos passeios. Podem trazer grandes insights e boa sorte, boa sorte, tá? Inclusive, boa sorte no quesito amoroso, tá? Então, qualquer saídinha básica, comunicação, conversa e tal, pode aí gerar e você pode ter um encontro amoroso aí, tá? Porque Libra tá regendo a tua casa 9 ali e Vênus, regente de Libra, está na casa 3. Que mais, gente? Bom, já começamos a falar de relacionamento, né? Vamos ver ali a casa 7. Casa 7 está regida por Leão e o regente de Leão, que é o Sol, está na casa 4. Casa 4. Então, isso indica muita ligação na questão do teu relacionamento, teu marido, tua esposa. Vai estar muito ligado ao lar. Vocês podem estar curtindo o lar juntos, tá? Propriedade, família. Então, tem uma ligação aí bom pra... Interessante aí pra quem quer aprofundar o seu relacionamento, tá? Alguns de vocês podem, inclusive, estar indo morar, tá? Vocês podem fazer uma mudança e ir morar com o seu parceiro, com o seu namorado, com a sua namorada, tá? Isso pode acontecer esse mês também, que tá com essa energia aqui, ó. Então, regente da 7 na casa 4, da família, do lar. Regente da casa 5, dos amores, namoro, sexo, também está na casa 4 e é Mercúrio. E Mercúrio rege negócios, então, pode haver uma negociação relacionada a um imóvel, uma casa, um carro, uma mudança de casas, tá? E energia boa, hein? Coisa boa, é coisa boa que vem aí. Tá vindo da casa 5, que é bom karma. É boa colheita aí, tá? Então, bons negócios. Bons negócios e boas vibrações relacionadas ao celular. Regente da 4 na 3. Regente da 4 na 3 é energia aí de venda de imóvel, venda de carro, venda de terreno, venda de propriedade, mudança de propriedade, ou de se mudar e morar junto com alguém. Tá essa energia aí, gente. O que mais, que mais, que mais? Bom, Regente da 3 na 2. Ó, tá com sorte com relação ao financeiro, tá com bastante sorte. Mas, se você der uma empenhada, der uma ralada a mais aí, pode vir ainda mais, vai garantir ainda mais, tá? Já vai vir coisa. Já desses projetos que você tá fazendo, o que você tá envolvido aí, trabalho, o que quer que seja, já vai vir recurso, tá? Mas, tem uma energia aqui de Marte também, ligada com a casa 3 do esforço. Então, bota um esforço aí, pra maximizar tudo, tá? Aproveita as oportunidades que vier, seja guerreiro, câncer, tá? Seja guerreiro. Pra aproveitar do melhor, o modo possível, as boas energias que estão aí, beleza? Outra coisa, questão do trabalho, pode ter uma energia de trabalho meio que nas sombras, meio que escondido, meio que por trás dos bastidores. Talvez um projeto que você não possa falar abertamente o que é, pras pessoas, ou que você tem que fazer meio que...